Vou deixar a chamar em... Desculpa, um segundo, desculpa. Alô? Oi? Sim, 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 espera. É Deus, Ele quer a língua dEle de volta. Foi mal, Rabino, eu não consigo me concentrar. Eu sinto que a minha vida inteira tá toda bagunçada e eu só tenho 12 anos. Eu ainda nem vivi uma vida inteira. Eu te entendo, e é difícil. É bem difícil quando nossos pais se divorciam. A minha mãe saiu pelo apartamento cortando a cabeça do meu pai de todas as fotos. Não. Com um dente. Aí, vamos superar. Sabe, estudamos de forma remota. Seus livros vão com você pra Indiana. Vai dar tudo certo. Um bar mitzvah é o evento que te define. É o Super Bowl judeu. Que tipo de festa inesquecível posso ter em Indiana? Eu nem conheço ninguém de lá.